Opa, e aí pessoal? Fichy aqui, família. Hoje, sem enrolação, vou trazer para vocês um vídeo mostrando como otimizar o seu iPhone, tá bom? Especialmente o iPhone XR, porém, este vídeo também serve para iPhone 11, 12, 13, 14, 15, Pro Max, seja qual for que você tiver ou usar, tá bom? Até mesmo para iPhones que vêm antes do XR, como 7, 8, 8 Plus e outros do tipo, tá bom? Então, bora lá. O primeiro passo, família, que vocês vão ter que fazer é eliminar, tá bom? É remover alguns aplicativos que vocês não usam. Estou mostrando o exemplo aqui do aplicativo de contato, tá bom? Do meu iPhone. Veja que o meu iPhone em si já tem pouquíssimos aplicativos. Anteriormente, quando eu tive ele, quando eu formato ele, fica cheio de aplicativos. Porém, como eu não uso vários deles, eu apago todos e deixo apenas os essenciais, tá bom? Se você usa o WhatsApp, deixo, mas digamos que você não usa a agenda, você vai e apaga igual eu fiz aqui, tá bom? E para apagar o aplicativo, família, basta segurar com o dedo em cima dele, aperta nessa setinha que tem, nesse tracinho, depois em apagar e confirma apagar que ele vai sumir, já vai ficar com o aplicativo a menos, pesando um pouco menos o seu iPhone, tá bom? Então, faça isso com todos os aplicativos que você não usa e só isso já vai ajudar bastante. Vamos para mais um passo. Próximo passo, família, é você entrar aqui em configurações, tá bom? Do seu celular, depois você vai aqui no seu nome, veja que o meu está Gelson Souza, você clica aqui e aí depois daqui vejam que eu vou censurar algumas coisas que não podem vazar, tá bom? Depois aperta em buscar, tá bom? Em seguida, você desativa essa opção buscar iPhone e também desativa compartilhar localização, tá bom? Depois volta para a configuração anterior e entra aqui na opção iCloud, fechou? Lembrando, família, que algumas configurações que eu falo para vocês desativar, o meu já está desativado porque eu já fiz esse passo a passo, tá bom? Aqui na opção iCloud, você vai vir aqui em backup do iCloud e vai desativar essa opção. Depois você volta e aperta aqui mostrar tudo, tá bom? Nessa opção, deixe exatamente igual está o meu. Eu não vou falar tudo porque é muitas opções, mas deixe exatamente, desative tudo assim como está o meu e deixe apenas ativado o que eu também deixei, tá bom? Você vem aqui depois em buscar, me confere se aqui não tem nada e pronto, aqui já está tudo feito. Essa opção aqui é muito importante, então deixe exatamente igual o meu está, tá bom? Próximo passo, família, você vem aqui em notificações, tá bom? Nesse caso aqui, vai de você querer ou não desativar, mas eu recomendo muito que ele desative, tá bom? Pois isso também pesa um pouco o seu celular. Vem aqui em notificações, vem aqui em sugestões da Siri, tá bom? Veja que o meu já está desativado, porém o seu vai vir desse jeito aqui. Desative essa opção, isso vai ajudar bastante, tá bom? Depois volte e veja as outras opções aqui embaixo. Confira e faça igual o meu está aqui e veja que tem vários aplicativos aqui, família. Veja que o carteira está desativado, ele vem ativado igual eu mostrei aqui para vocês. Desative ele, desative todos os outros apps que você tem aqui, tá bom? E deixe exatamente igual o meu está. Próximo passo, família, volta aqui e entra em som e tato, tá bom? Aqui é muito rápido, vem aqui nesta resposta tátil e desative essa opção. Aperta em nunca reproduzir, aqui já está resolvido. Apenas essa opção, confere aqui embaixo e depois pode voltar para a gente em próximo passo. Indo agora para a opção foco, família. Veja que tem a opção sincronizar esses dispositivos, você desativa, se tiver ativado. Estado de foco, deixa desativado também, apenas para conferir. Depois, família, vamos descer aqui até geral. Entra nessa opção, vem aqui em airdrop, tá bom? Aqui é um pouco importante também. Nesta opção, deixa a recepção inativa e desativa todo o resto. Depois, airdrop e a handoff, desativa tudo, faz igual o meu. Esse aqui, pip, desativa também. E depois, vamos na opção mais importante, atualização em segundo plano. Você vai vir desse jeito, com o Wi-Fi ativado, você vem, desativa todos os aplicativos. E depois, desativa aqui também, aperta em desativado, vai estar perfeito. Não vai ter nenhum aplicativo funcionando em segundo plano enquanto você vai estar jogando. Depois, família, volta para a opção aqui inicial, tá bom? Das configurações, vem aqui em tela e brilho. Deixa exatamente igual o meu está, desative ali a opção negrito, tá bom? O TrueTron, desative também, recomendo bastante. E brilho automático, família, aquele nome automático ali em cima, se vem ativado, você desativa também. Deixa exatamente igual o meu está, que vai ficar muito jóia, fechou? Depois, volta aqui novamente, vamos descer um pouco e vamos aqui na opção acessibilidade, família. Presta atenção que aqui é muito importante, tem muitos nomes, tá bom? Em seguida, entra aqui na opção família de tela e tamanho de texto, tá bom? Aperta nessa opção, reduzir transparência. Se o seu estiver desativado, ative ela, ela é muito importante, tá bom? Depois, desce aqui um pouco, vamos conferir, deixa isso exatamente igual o meu está. E muito importante também, desative o brilho automático. Quando o seu celular está jogando ali, que ele esquenta, o brilho abaixa sozinho e você se incomoda durante as partidas, é essa opção que faz isso, desative ela, tá bom? Logo em seguida, volta, tá bom? E entra aqui na opção movimento, família. Nessa opção, apenas ative a opção reduzir movimento. E se alguma dessas outras estiver ativada, você desativa todas, deixa exatamente igual o meu está. Logo em seguida, volta e entra aqui na opção face de atenção, desative tudo igual o meu está aqui, tá bom? Depois, família, volta e entra nessa opção botão lateral. Aqui é muito importante que você coloque na opção padrão e desative a Siri, aqui exatamente igual o meu está, tá bom? Depois, volta aqui para o menu principal das configurações novamente e entra aqui em espera, tá bom? Desative se o seu estiver ativado. Em Siri, busca, família, preste atenção que isso aqui é muito importante. Desative tudo exatamente igual o meu está aqui, tá bom? Depois, desça aqui embaixo, família, veja que tem clipes de apps, veja que tem vários aplicativos aqui. Aqui é muito importante, preste bem atenção. No seu, vai vir todas as opções ativadas dentro de cada aplicativo desse que estou mostrando para vocês. Você vai vir e vai desativar um por um, tá bom? Até deixar todos completamente desativados. Isso aqui é muito importante, família, porque a Siri é uma inteligência artificial que consome muito do seu celular, bateria e desempenho. Faça exatamente o que eu estou fazendo aqui, pois essa opção é uma das mais importantes e vai deixar seu celular bem mais leve, tá bom? Desative tudo até ficar exatamente igual o meu. Depois, família, vem aqui na opção face ID e código, tá bom? Entrando aqui, você deixa exatamente igual o meu, desativa tudo o que está desativado aqui no meu, tá bom? Confira direitinho e faça exatamente igual. Depois, volta para a opção principal das configurações. Desce um pouco mais aqui, vamos entrar em SOS. Desativa tudo, igual o meu está aqui. Serviço de localização, família, aqui também é muito importante. Você vem aqui, desativa tudo, igual eu estou mostrando para vocês. Confira e faça exatamente igual, tá bom? Depois de conferir, você volta aqui na aba, tá bom? Vem aqui em rastreamento, família, veja que o meu está ativado. Você desativa também, tá bom? E depois dessa opção, você pode voltar de novo para a aba principal das configurações e vamos para o próximo passo. Aqui, família, você vai descer um pouco e vamos para uma das partes principais também. Aqui em App Store, família, você vem aqui e deixa exatamente igual o meu está. Desative todas essas opções, tá bom? Pois se deixar ativado o seu aplicativo, sua App Store, vai começar a abrir aplicativo sem você permitir, a instalar atualizações sem você permitir. Isso durante, muitas vezes, no momento que você está jogando. Isso faz com que trave muito o seu jogo, pese muito o seu ping. Então, desative todas as opções, tá bom? Depois, família, você desce mais um pouco, deixa as configurações exatamente iguais as minhas aqui. Vem aqui em reproduzir vídeos, tá bom? Essa aqui, especialmente, desative também, é muito importante. E depois volte para a aba principal das configurações novamente, tá bom? Próximo passo, família, entra aqui na opção fotos, tá bom? Deixe também exatamente igual está aqui as minhas configurações que eu estou mostrando para vocês. Depois volta novamente para a aba principal das configurações. Pronto, família, e para finalizar, vem aqui no seu Free Fire, tá bom? E veja se suas configurações do Free Fire estão exatamente iguais as minhas. Se não estiver, deixe exatamente igual está aqui, com o microfone ativado, atualização em segundo plano desativado, Siri busca tudo desativado, enfim, exatamente igual. Depois daqui, família, você pode sair das suas configurações, tá bom? E última dica para vocês, vou deslizar o dedo aqui para a esquerda nesta tela inicial do seu celular. No seu, família, vai ter vários widgets aqui, talvez várias mensagens. Você segura na tela e apaga uma por uma até ficar exatamente branco aqui ou transparente igual está a minha tela, tá bom? Depois daqui, as configurações terminam e esse é o passo a passo para você deixar seu iPhone, família, 200% mais rápido. Não é enrolação, veja que tudo aqui já estava desativado porque eu já deixei, eu já uso assim, tá bom? Então, família, só trouxe um vídeo bem rápido, sem enrolação nenhuma, só para mostrar para vocês, família, realmente as configurações que eu uso no meu iPhone para tentar ajudar vocês a ter um celular um pouco mais liso e assim ajudar vocês no competitivo e a jogar seu Free Firezinho de cada dia, tá bom? Família, se gostou, se o vídeo ajudou você de alguma forma, deixa seu like porque isso me ajuda muito, tá bom? Isso motiva ainda mais eu trazer mais vídeos como esse para ajudar ainda mais pessoas. Tamo junto, família, fica com Deus e é nóis, valeu!